O clima aqui tá de uma verdadeira euforia, vocês podem dar uma olhadeirinha ali? O Adalto tá mostrando pra vocês. Eles querem a Madonna e existe uma informação aqui que é o seguinte, muita apreensão aqui do lado da imprensa, porque é possível que a Madonna saia para um cheque no som. É possível que ela saia pra fazer uma checagem no som lá no Morumbi. Existe essa informação aqui, outra que corre por aqui, é que o irmão dela poderá vir aqui e dar algumas informações a respeito dela. Ela ficou muito triste porque, por causa da morte do Fellini, quer dizer, ela disse que em alguns momentos do show ela faz uma homenagem ao Fellini, cineasta italiano que morreu, e ela disse que tá muito triste por causa disso. Outra coisa, a Madonna só comeu frutas hoje, refrigerantes, não pediu nada no hotel, e um refrigerante que ela pediu não tinha aqui no Brasil, era o Orangina, era um refrigerante francês que ela pediu, e acabaram fazendo o que a moça pediu, trazendo o refrigerante francês. Ela ganhou muitos presentes, 30 maiôs, biquínis, 300 pares de meias, de 25 cores diferentes, coisas assim exóticas, muitos bilhetes e muitas flores. A galera continua ali na porta do hotel em Sandecida, e a gente continua por aqui pra informar a qualquer momento o que acontece com a Madonna. Luiz Ceará, Adalto Nascimento e Oswaldo Sobrinho aqui, agora.